Olá, tudo bem? Lula aqui no Brasil continua solto e ainda cantando de galo. Isso porque temos uma justiça corrompida e políticos também corruptos. Muitas informações que estavam escondidas no calabouço de nossa política agora aparecem para o povo ver o que há tempos aconteciam nos bastidores do poder. Vejam bem, a TV portuguesa fez uma matéria denunciando o esquema de corrupção envolvendo empresas brasileiras como a Odebrecht, que atuaram em Portugal de maneira fraudulenta envolvendo empresas de lá, Portugal, onde Lula estaria sendo investigado pelo crime de tráfego de influência. Lula faz um discurso tecendo elogios ao então primeiro-ministro de Portugal, O comunista Jorge Sócrates, acusado de 31 crimes e de acumular 24 milhões de euros na Suíça, acompanha a matéria. Em outubro de 2013, Lula da Silva era a estrela internacional na apresentação do livro de José Sócrates. O antigo presidente brasileiro assinou o prefácio e espicaçou o ex-primeiro-ministro. Eu quero te dar os parabéns. Feliz porque você está em forma, parece que não pode deixar a política tão cedo. Vai ter que voltar a política ao enfreio de filosofar. Mal sabia Lula que pouco mais de um ano depois Sócrates estaria sim em prisão preventiva. E agora, do outro lado do Atlântico, é ele próprio, Luís Inácio, que se vê abraços com a justiça brasileira. A viagem a Lisboa pode ser uma das pistas das duas investigações. A fatura foi paga pela Odebrecht, um dos gigantes da construção no Brasil, agora envolvida no chamado escândalo Lava Jato. O presidente da empresa está atualmente detido por suspeita de participar num alegado esquema de corrupção, que pode ter provocado desvios que rondam os 2 mil milhões de euros na Petrobras. Numa espécie de cartel, as grandes construtoras pagariam luvas milionárias para garantirem contratos públicos com a petrolífera. Parte do dinheiro acabaria por ir parar às mãos de políticos e a financiamento partidário. A par deste processo, que pode produzir um terremoto na política brasileira, esta semana o Ministério Público Federal confirmou que está a investigar Lula da Silva por tráfico de influência. O inquérito pretende apurar se o ex-presidente usou dos seus conhecimentos internacionais para beneficiar ilicitamente a Odebrecht no estrangeiro. Por cá, os investigadores da Operação Marquês podem estar também interessados na resposta a essa pergunta e na relação da Odebrecht com o Grupo Lena, já identificado no processo como o agente corruptor de José Sócrates. Em consórcio, a construtora brasileira e a empresa de leiria venceram muitos concursos de obras públicas durante os governos de Sócrates. Mas há mais ligações a Portugal dos envolvidos no processo Lava Jato. Armando Vara, o último dos arguidos da Operação Marquês, era até ao verão passado responsável pelos negócios em África da Camargo Correia. No Brasil, o presidente da dona da Simpor também chegou a estar preso e só saiu em liberdade depois de assumir o esquema de cartel. Ainda na cadeia está o presidente da Andrade Gutierrez, a segunda maior empreiteira brasileira e principal acionista da telefónica Oi. Otávio Azevedo foi o homem que arquitetou a fusão da Oi à Portugal Telecom. No ano passado, abandonou a administração da PT, depois de dizer que desconhecia o investimento de 900 milhões de euros no grupo Espírito Santo, que viria a matar a aliança entre as duas empresas de telecomunicações. Esperamos que a justiça de Porto Alegre não se acovarde e que esse bandido maldito chamado Lula, vá para a cadeia e de lá não saia nunca mais. O Brasil precisa mudar e vai mudar. 2018 é o ano em que devemos dar o grito da liberdade. Fique com Deus. Deus te ajude naquilo que precisar. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo se assim Deus permitir. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri